Não importa contextualizar aqui que se tratou de uma forma de celebrar o Dia da Europa. O Dia da Europa assinalou-se no dia 9 de maio e, aliás, como tem acontecido já há alguns anos para cá, fiz juntamente com a Rádio Atlântida um concurso para todos os ouvintes que enviassem uma frase alusiva à Europa e que de alguma forma espremisse aquilo que pensou sobre a Europa e a nossa relação com a Europa. Por isso, o grande objetivo aqui foi criar uma maior proximidade entre aquilo que são os Açores e aquilo que é a Europa. Os Açores como parte integrante, obviamente, da Europa. E depois, claro, premiar e premiar aqui o Tiago Matias teve uma frase fabulosa e, a partir daí, o prémio tinha que ser necessariamente ir visitar uma instituição europeia e aquela que é a mais democrática, a única que é eleita por escrutínio direto dos cidadãos europeus, que é o Parlamento Europeu. Por isso, o prémio é, de facto, uma visita guiada e guiada por mim ao Parlamento Europeu em Bruxelas. De facto, não encarei o desafio do passatempo de forma leviana. Eu tive dois, três dias a pensar numa frase que pudesse ser uma frase ganhadora porque eu queria mesmo conquistar o prémio, que é uma aspiração antiga, conhecer o Parlamento Europeu eu nunca tivesse oportunidade e, graças à Rádio Atlântida e à doutora Maria do São Patrão Neves, irei tê-la. Uma arca de culturas e saberes amadurecida, esse cativante velho continente meu, que é arquipélago presumido como Atlântida, todo o açoriano é maior que lheu, europeu. É que nós temos uma tripla cidadania, uma cidadania regional, enquanto açorianos, nacional, enquanto portugueses e também europeia. Nós somos cidadãos europeus e a Europa é hoje um mundo de oportunidades e, por isso, temos que encarar a Europa não apenas como um guichê onde se vai pedir o que quer que seja, mas, mais do que isso, mais do que isso, também uma realidade para a qual nós contribuímos e contribuímos de múltiplas formas e em que nos integramos como parte construtiva e empenhada naquilo que é um projeto europeu. O projeto europeu é uma realidade dinâmica e todos nós fazemos parte dessa mesma realidade e temos que a construir. Deixo-me ser muito sintética, mas abordar várias questões. Em primeiro lugar, há hoje, penso eu, uma primeira reação relativamente à União Europeia, que não é positiva, esta ideia de que a União Europeia está em crise e não consegue ajudar o país e a região a ultrapassar a sua própria crise. Há esta primeira reação, que, permita-me que diga, é também uma primeira reação mais facilitista e muito alimentada pelos nossos próprios políticos. Ainda no outro dia saiu um estudo do professor Mateus sobre os 25 anos de integração de Portugal na União Europeia e ele deixava claríssimo, Portugal recebeu, e a região Açores é parte deste Portugal, recebeu 9 milhões de euros por dia em 25 anos. Por isso, nós não teríamos o desenvolvimento que temos se não fizermos parte integrante da Europa. Se é verdade que, por vezes, sentimos que, em determinados momentos, não há aquela solidariedade que nós quereríamos, que nós esperaríamos, há fundamento para essa acusação, que não há tanta essa solidariedade hoje como nós gostaríamos que houvesse. Mas se temos esperanças de superar esta crise, é com a nossa integração europeia. Não esquecendo que o espaço europeu é hoje o maior mercado ainda mundial e que tem os maiores recursos quando falamos em termos humanos, em termos mundiais. Por isso, nós, curiosamente, para aqueles que têm um discurso mais cético em relação ao espaço europeu, nós temos, efetivamente, os melhores instrumentos para superar a crise que vivemos. Há, ao mesmo tempo, toda uma governação europeia, que é uma governação lenta, que é, no fundo, o peso de uma democracia em a ação com 27, praticamente 28 Estados-membros. E como é que se combate isso? É necessário, é necessário, como diz o Presidente Turão Barroso, e como eu penso que hoje a maior parte, eu tranquilamente direi, a maior parte dos eurodeputados portugueses consideram ser necessário mais Europa. Crise europeia ganha-se com mais Europa e não com menos Europa. E, por isso, um avançar para um regime mais federalista, que torna a unidade mais estreita, que dê também maior independência à Comissão Europeia. Não nos podemos esquecer que hoje a Comissão Europeia está muito dependente dos interesses nacionais de cada um dos Estados-membros. E porquê? Porque não tem autonomia financeira. Há aqui uma crise também, diria eu, política, que vai ter que ser resolvida, porque nós precisamos de uma outra forma de relacionamento entre os Estados-membros e as instituições europeias, e entre as instituições europeias entre si. Há, sobretudo, uma palavra para o futuro, e uma palavra para o futuro, eu diria que é a de percebermos que estamos todos juntos neste projeto europeu, que saímos todos beneficiados de estarmos juntos neste projeto europeu. E, por isso, a única solução vai ser a de maior solidariedade entre todos. Até mesmo porque, neste momento, torna-se óbvio que não são só apenas alguns que estão em dificuldades, há muitos que estão em dificuldades, e esses muitos, quantos mais forem, maiores dificuldades trazem à própria União Europeia. Não temos alternativa. Temos que apostar cada vez mais na Europa e na solidariedade europeia. Esta ideia que, às vezes, parece prevalecer, que está distante, ainda agora o Tiago disse que parece estar distante, e estando distante nós estaremos meios fora, não nos dirá tanto respeito. Eu costumo dizer sempre, quando nós deixamos que outros tomem decisões sobre aquilo que nos diz respeito, essas decisões são, geralmente, contra nós. Então, o melhor que nós temos é fomentarmos esta proximidade, fazemos, empenharmos cada vez mais neste projeto europeu, para garantir que temos essa voz também nesse projeto. A Europa está-se a virar, claramente, para os mares. A Europa está-se a virar para o Oceano Atlântico. De várias formas, duas fundamentais. Primeiro, com cada vez uma política do mar mais intensa, com mais esperanças, uma estratégia para o Atlântico, que se espera ter cada vez mais frutos, e também cada vez mais virada para o comércio com o outro lado do Atlântico. Canadá e Estados Unidos. Reparem, com a assinatura do Acordo Livre Comércio com o Canadá, ainda em 2013, com o início das negociações com os Estados Unidos, ainda em 2013, com o alargamento do canal do Panamá para 2015. Isto quer dizer que, nos próximos anos, nós vamos ter uma viragem muito acentuada para o Atlântico. E, mais do que isso, vai-se criar, entre as duas margens do Atlântico, um maior espaço de comércio, alguma vez existente, ao longo da história. E quem é que está exatamente o meio? Os assessores, temos que aproveitar. Por isso, nós temos aqui uma grande oportunidade para fazermos parte deste desenvolvimento que se espera que venha a partir destes acordos de livre comércio e ganharmos uma nova centralidade.